Bom dia, gente. Quem não conhece ainda, meu nome é Daniel, eu sou autor das duas disciplinas de instituições de direito público privado, que, salvo engano, a gente não trabalha junto, né? Acho que não seja a sua cor, né? E junto com a redação oficial, certo? Como o titular do professor Felipe não pôde vir, então a gente vai conversar um pouco aqui sobre essas questões de direito público e privado, certo? Como o material você já, certamente, já observado na plataforma, são seis unidades, um material um pouco grande, Então, embora eu tenha abordado pontos de todos os capítulos, eu dei uma ênfase um pouco maior ao que vai ser abordado na prova, mas... Mas isso não impede, como é o nome? Alessandra. 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 homem das cavernas, homem primitivo, ele não tinha uma linguagem desenvolvida, ele entrava em muitos conflitos por causa de alimento, por causa da territorialidade, então mesmo naquela época foram criadas as primeiras normas sociais, o que seriam normas sociais? São normas de convívio de determinado grupo, então determinados grupos da nossa sociedade desde aquela época até hoje em dia estabelecem as suas normas sociais, que nada mais são normas de convívio por aqui, por exemplo, aqui hoje a gente acabou de estabelecer algumas normas sociais, são normas de convívio, nossa, o que a gente disse aqui no início? Vamos abordar o que vai cair na prova, joia, norma social do nosso convívio, vamos, caso você sinta necessidade, introduzir algum novo assunto, algum novo conceito que não está aqui abordado, joia, uma norma de convívio, para que a gente se faça entender, eu preciso que vocês façam silêncio como estão fazendo agora, e quando vocês, uma pessoa for perguntar também precisa de silêncio das outras, então isso são normas sociais, então elas são estabelecidas de acordo com as regras de convívio, por exemplo, aqueles grupos lá de Itambaba, de naturismo, é uma regra social deles, que ninguém pode ir com roupa para lá, então, enfim, normas sociais são essas, e normas jurídicas, aí são as leis propriamente ditas, certo? É a questão material trazida para o nosso tratamento jurídico, as normas jurídicas são as leis criadas para regulamentar a vida em sociedade, então nós temos, por exemplo, no Código Penal, a proibição que seja alguém que seja morto, matar alguém, artigo 121, é crime, então isso é uma norma jurídica, é uma norma que decorrente, a gente vai ver daqui a pouco, como as normas evoluíram, mas ela foi trazida para uma norma jurídica, aquela norma que antigamente era social, se tornou uma norma jurídica, joia? E aí quando a gente ficou conversando, vocês foram aí ficando com dúvidas, pelo amor de Deus, vamos interrompendo aí para a gente não achar que está tudo em ordem, adiantar e ir passando, certo? Direito objetivo e direito subjetivo, por isso que se chama o nome, desculpa. Não, Alessandra. Alessandra, Alessandra, e se você comprar um notebook e ele por um mês quebrar, o que é que acontece? Eu tenho que ir na loja, né, para consertar, solicitar o outro. Joia, ela comprou, Alessandra comprou um notebook e um mês quebrou, então ela vai na loja solicitar o outro, certo. Ela tem o direito de receber outro? Não, ainda não está abertando para ir dar o ponto de fabricar conceito e reparo. Certo, conceito e reparo. Ela tem o direito de ter o conceito e reparo? Sim, tem um ano fabricando qualquer produto. Tem um ano de quê? De garantia de garantia. Quem disse isso? A lei é consumidora. Joia, beleza. É um direito objetivo. Era exatamente isso que eu queria chegar. Direito objetivo. O Código de Defesa do Consumidor é uma norma jurídica positivada, para a gente usar o termo positivado, significa dizer, ele está escrito, é uma coisa concreta, certo? É um direito objetivo. Ela tem o direito objetivo de ter reparado, ter consertado o computador dela. Porque existe uma legislação que trata dos direitos do consumidor, a lei do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, que garante esse direito objetivo dela. Ela pode não querer trocar, digamos que não seja um computador, uma coisa de muito valor, seja um cabo de carregar celular. O cabo quebrou. Concordam comigo que ela também tem direito a receber a troca do cabo, o reparo do cabo? Concordam? Todo mundo concorda com isso? O Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de 90 dias para garantir isso. Então, se a Alessandra comprou esse cabo aqui para carregar e ele quebrou, ela também tem direito à reparação, certo? Mas concordam que ela pode não querer, não, mas é tão irrelevante que eu não quero ter o transtorno de precisar ir lá no correio, enviar algum código de postagem para que o fabricante consente esse cabo e daqui a pouco me remeta novamente, custa 5 reais o cabo e eu prefiro ir comprar outro. Concordam comigo que ela pode não querer exercer esse direito dela? É o direito subjetivo, certo? O direito objetivo é estar positivado. Agora, o subjetivo é a faculdade, ela tem ou não, ela vai exercer ou não, ela tem o direito de escolher se ela quer exercer esse direito ou não, certo? Aí nós temos o direito subjetivo, a diferença é que o objetivo é estar lá positivado, ela tem o direito. Agora, subjetivamente, ela vai escolher se exerce ou se não exerce o direito, certo? Ela tem o direito de seguir ou de não seguir aquela legislação. Tranquilo? Pode ir lá. Como é que se aplica a responsabilidade? Em que sentido? A responsabilidade objetiva, subjetiva? Sim. A responsabilidade objetiva, no caso, vamos trazer agora para esse mesmo exemplo, do direito do consumidor. Ele tem a responsabilidade objetiva de fazer o reparo no notebook, ou seja, a lei objetivamente diz que os fornecedores respondem objetivamente pelo reparo daquele produto. Agora, subjetivamente, ele pode dizer, não, mas eu não vou reparar e ele vai sofrer as sanções legais, certo? Mas é o mesmo princípio, objetivamente ele tem a obrigação de fazer, subjetivamente ele poderá ou não fazer. Em muitos casos, as pessoas optam por não fazer, mesmo sabendo que vão estar sujeitas às sanções legais. A gente vê muito comum hoje no comércio, a pessoa chega para trocar o produto, o fábrica diz, não, não vou trocar não. É o direito subjetivo. Ele teve a faculdade de não exercer a lei. Vai responder por esse fato, mas ele não exerceu. Depois disso, a gente tem uma divisão, ainda na unidade, entre direito público e direito privado. Direito público, nada mais é assim que, a gente falando aqui de direito, de relações de consumo. Quando uma das partes que está nessa relação, direito, a gente diz inicialmente que ele relaciona as normas de convívio entre as pessoas. Mas quando o convívio é entre um particular e um ente público, o Estado, então a gente tem o direito público, que se, por sua vez, subdivide-se entre direito constitucional, que a gente vai ver daqui a pouco, mas são as normas positivadas na lei maior de um Estado, na lei maior do país, na Constituição. Direito administrativo, que são as normas como a própria administração pública rege a sua forma de atuar, direito tributário, que é a positivação das normas como o Estado tributa, nós como pessoas físicas, então, como a gente vai pagar impostos, pagar tributos para o Estado, isso é regimentado por um direito tributário. Direito processual, direito processual, como é que eu posso dizer para vocês, é a positivação da forma de exercer o direito. Por exemplo, a gente vai ter no direito penal aqui, o direito penal que seria? As normas que estabelecem sanções para crimes. Direito processual penal diz como vai ser exercido o direito penal. Então, é mediante uma queixa-crime ou mediante uma denúncia do Ministério Público. Então, o direito processual molda a forma de funcionar o direito objetivo em si. Direito internacional público, por sua vez, ele rege as normas entre os Estados em relações internacionais. Então, o Brasil se relacionando com a Argentina, por exemplo, essas normas são regidas pelo direito internacional público. O privado quer dizer respeito a, por exemplo, Daniel e Alessandra fazem um negócio. Então, não tem nenhum ente público nessa relação. Então, é uma relação entre entes privados. Então, essas normas, o direito civil, por exemplo, a gente celebra um contrato de locação, então ele vai ser rejeito pelo direito civil, certo? Além de uma legislação pertinente, mas a gente faz uma relação comercial de um contrato de locação, melhor dizendo, o direito civil está presente lá. Direito comercial. Então, minha empresa estabelece negócios com a empresa dela. Então, o direito comercial é quem rege esse estabelecimento. Direito consumidor, como a gente acabou de ver, são as relações de consumo, certo? Então, toda vez que tiver presente uma relação de consumo, a lei principal, a lei específica que vai regir essa relação é o direito do consumidor. O direito do trabalho, acho que todo mundo conhece, então, é o mais comum na prática do dia a dia. Estabelece as relações de trabalho que disciplina as relações de trabalho, os direitos do trabalhador, os direitos do empregador, as obrigações do empregado, as obrigações do empregador, certo? E o direito internacional privado, eu compro um produto de um vendedor num site de vendas internacional. Então, é uma relação entre privados, mas uma relação internacional, certo? Ela foi regida internacionalmente e aí tem algumas normas regidas pelo direito internacional privado. Fontes do direito, certo? O que seriam as fontes do direito? É onde o juiz, o tribunal, ele vai buscar embasamento para julgar um conflito. Como a gente sabe, o nosso judiciário, é quem julga, vai ver lá na frente daqui a pouco também, as caixões dos poderes, mas o nosso judiciário disciplina os conflitos. Então, ele tem que buscar em algum lugar a forma como resolver aquilo ali. Então, as fontes formais do direito, formalmente ele vai na lei, vai na lei o seguinte, nada mais simples, está escrito na lei, o juiz obriga. Voltando para o exemplo do notebook, eu fui lá trocar o notebook, a empresa disse, eu não troco. Eu vou e recolhe, olha, excelência, a lei diz que ele tem que trocar. Aí o juiz observa a lei e diz, é, realmente a lei diz isso, ele tem que trocar. Ponto passivo, ele vai ter que trocar. Costumes, certo? Os costumes da sociedade também são fontes do direito. Aquela sociedade costuma, deixa eu dar um exemplo bem, bem, é concreto de costume. Cheque, cheque em banco. Todo mundo já ouviu falar que cheque é uma ordem de pagamento à vista, né? Então, se eu passo um cheque para outra pessoa, digamos, a gente está em agosto, eu vou lá e passo um cheque, como é teu nome? Luan. Para Luan, eu passo um cheque para Luan com a data de 20 de setembro. É um cheque pré-datado, é um costume que é feito no comércio. Mas aí Luan vai no banco e apresenta o meu cheque. Segunda-feira, o banco tem a obrigação de pagar a ele, né? Porque um cheque é uma ordem de pagamento à vista. Mas já existem entendimentos da justiça que eu posso entrar, ajuizar uma ação para um descumprimento contratual em face de Luan. Porque a gente fez um acordo que o cheque somente seria pago em setembro e ele apresentou o cheque antes. Isso é um costume que foi desrespeitável. Não é um costume de comércio, cheque pré-datado, onde a gente coloca lá no cheque, não vai passando no supermercado. Bom, para. É um costume que foi desrespeitável, certo? Jurisprudência. Aí é que eu chamo a atenção para a diferença entre jurisprudência, precedente e suma. Jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais. É diferente de precedente. Precedente é o seguinte. Aquele juiz, ou aquele tribunal, ele decidiu uma vez daquele jeito. Então, aquilo ali é um precedente. É uma decisão isolada. Ele abriu um precedente para aquilo ser uma decisão. Então, diga. Seria um conflito de entendimento de um juiz com um caso específico? Isso. Ah, pera. Eu pensava que isso era jurisprudência. Não. Jurisprudência são vários precedentes juntos. É maior. Se a gente estivesse em uma escala, o menor era um precedente. No meio estava a jurisprudência e em cima estava a súmula. A súmula é a maior de todos. Por quê? O precedente é o seguinte. O juiz decidiu uma vez. Ele decidiu que o cheque predatado não podia ser apresentado no autistadado. Foi a primeira decisão. Ele abriu um precedente para aquele entendimento. Ele decidiu da mesma forma várias vezes. Então, isso se torna uma jurisprudência. A primeira vara ou a segunda vara entende sempre dessa forma. Então, é uma jurisprudência. Quando um tribunal, por exemplo, entende tantas vezes daquela forma, tantas e tantas, aí ele edita uma súmula. Significa que ele reconhece que o entendimento majoritário é daquela forma. Então, ele edita uma súmula dizendo que o entendimento deste tribunal é esse. E aí ela tem mais força, digamos assim, que o precedente e a jurisprudência. Por exemplo, o Tribunal de Justiça da Paraíba tem uma súmula que diz que, enquanto as partes estiverem brigando num processo em que se discuta a existência de um débito, o consumidor não pode ter seu nome negativado. Então, eu, como consumidor, estou brigando com determinada empresa, dizendo que ela está me cobrando devidamente, ela está alegando que a cobrança é devida. Então, de tantas decisões reiteradas no mesmo sentido, o tribunal foi lá e disse, enquanto essa briga não acabar, empresa não negative os dados do cliente. Então, isso é uma súmula. Tranquilo? Doutrina. Doutrina nada mais é que um entendimento de estudiosos do direito, que dizem que determinado assunto deve ser decidido de tal forma. Então, são autores renomados, estudiosos do direito, que isso também é uma fonte para o juiz. O juiz observa que aquele determinado autor, que é um autor renomado, entende daquela forma. Então, isso também é uma fonte do direito. Fontes materiais do direito. Então, quando elas não são formais, mas elas existem materialmente. A história, por exemplo, a história é uma fonte de direito. Historicamente, vem sendo decidido por essa forma. Historicamente, a história mudou o entendimento. Valores religiosos também mudam o entendimento, certo? Então, se determinado valor religioso é tão importante para uma sociedade, ela pode ser usada como uma fonte do direito. Moral também é uma fonte do direito. Então, aqui eu chamo a atenção, por exemplo, na questão da moral, crimes que antes a moral reputavam aquilo ali como uma coisa impossível de acontecer e eram fontes do direito. E com a evolução da sociedade, não são. No Código Civil de 16, existia uma previsão que o homem podia anular. Era a causa de passível denulação do casamento se a mulher que casasse não fosse virgem. Existia essa previsão legal. Então, com a evolução da sociedade, a sociedade viveu que isso é um valor não tão importante moralmente. O caráter da mulher não está na virgindade ou na não-virgindade. A moral da mulher, os valores dela não estão simplesmente nisso. Então, foi tirado do Código Civil de 16, não é mais causa passível de anulação. Então, isso é a moral que modificou a lei, certo? Então, os valores morais evoluíram e modificaram a lei. Na unidade 2, eu chamo a questão aqui para o Estado, certo? A formação do Estado. Como é que o Estado é formado? Como a gente viu, é um contrato social, a formação do Estado é um contrato para regulamentar as relações entre as pessoas. E para que o Estado seja formado, é preciso desses três requisitos. Povo, território e governo soberano. Os três juntos. Se houver somente dois, ou a ausência de qualquer um deles, nós não temos um Estado. Por exemplo, a gente tem a área geográfica lá, que é o território. A gente tem o povo, está lá, mas ninguém manda ninguém. Todo mundo faz o que quer, não existe ninguém, um governo soberano sobre aquele Estado. A gente não tem Estado. Da mesma forma, a gente tem o povo e tem o governo, mas não tem o território. Então, não é Estado. Então, para que haja um Estado, nós temos que ter o povo, o serviço cidadão de aquele Estado. Nós temos que ter o território, que é entendido como a área geográfica daquele território. E nós temos que ter o governo soberano, que regulamenta aquele Estado. Na evolução, a gente tem os tipos de Estado que foram formados. O primeiro que foi formado, Estado de Direito. A lei é para todos. O que significa dizer isso aqui? Para que haja um Estado de Direito, os seus próprios governantes têm que se submeter às leis. Então, imagine um Estado em que o governante possa matar, possa apropriar-se dos bens daquele povo. Então, nós não temos um Estado de Direito, porque eles não estão sujeitos à aplicação da lei. Então, para que haja um Estado de Direito, a lei, as leis daquele Estado, melhor dizendo, elas têm que ser aplicadas a todos naquele território, inclusive aos regentes, ao governo soberano. Estado Social de Direito. Aí, na evolução dos Estados, a gente viu que o Estado Social de Direito é o que se preocupa com os direitos sociais. Aqui, há que começar a haver uma preocupação com os direitos sociais. Direito à educação, direito à saúde, direito à moradia. E, por fim, o Estado Democrático de Direito, que aí a gente se enquadra nesse caso. Além de haver hábitos, todo mundo está sujeito à lei e à preocupação com o direito social, o povo, ou seja, nós, estamos representados na governança daquele país. Então, hoje, no nosso sistema de eleições, os nossos governantes são os representantes escolhidos por nós. Então, há uma representação popular daquele governo. Então, aqui é o que a gente tem hoje, aqui no nosso país, no Estado Democrático de Direito. Nem em todos os locais funciona assim, a gente vai ver agora. O poder é dividido nos Estados pelo sistema tripartite. Acho que todo mundo já ouviu falar nisso, né? O poder é dividido em legislativo, judiciário e executivo. A gente vai ver, a partir de agora, a função de cada um desses poderes, como eles funcionam, então, o sistema nosso de governo é tripartite, e são esses três poderes que nos regem, independentes entre si. Ainda em relação ao governo, nós temos duas formas de governo, a monarquia e a república. Qual a diferença entre elas? Quem me diz? O poder soberano e a monarquia, como é o povo, que, tecnicamente, eles tinham meio que não o poder centralizador, e a monarquia é centralizador e o ex-soberano. Certo, Andressa. E como é que o poder se transmite aqui, quando, nessas duas formas de governo? A monarquia, eu acho que era editaria e a república seria a mudança do povo. Isso, há uma renovação. Exatamente. A monarquia, a gente tem, por exemplo, relativamente recente, por exemplo, o rei da Espanha, que era o Juan Carlos, ele abdicou do trono. Ele disse, eu não quero mais ser rei. Mas, o Felipe VI, se não me engano, que era o filho dele, passou a ser rei. Então, como você bem disse, é hereditário. Ou seja, o rei morreu, o filho assumiu. Tanto é que, quando a gente ouve aquelas notícias lá, do casamento real, lá na Inglaterra, eles sempre mostram, a linha sucessória ao trono, quem vai ser o próximo rei, ou quem vai ser a próxima reina. Por quê? Porque é hereditário. Aqui na República, não. É o governo, ele se renova. E a diferença de presidencialismo e parlamentarismo? Vamos lá. O presidencialismo seria o chefe, o presidente é chefe de Estado e o governo, e o parlamentarismo seria o chefe de Estado, apresentado por uma maneira de uma pessoa, e o chefe de governo apresentado por outra pessoa. Pode vir aqui para o governo. É exatamente isso. É exatamente isso. O presidencialismo é o mesmo representante da chefe de governo e de Estado, e no parlamentarismo, essas representações são feitas por pessoas diferentes. Beleza? Tem primeiro-ministro e monarquia. É um sistema monárquico, mas que tem parlamentarismo também. Na unidade 3, aí a gente vai para a Constituição em si, certo? A Constituição, a gente muita... Houve vários adjetivos, várias formas de dar nome à Constituição. Lei maior, carta magna, carta maior. E todos trazem o sentido de a principal lei do país. Então, é a lei que regulamenta a convivência entre nós e a Constituição. É a lei máxima do país, digamos assim. A gente está sob a égide da Constituição de 88, que foi criada, todo mundo sabe, pela Assembleia Nacional Constituinte. Então, é a nossa lei maior. É a lei que regulamenta as nossas relações. O poder constituinte, ele divide-se em originário e derivado. Então, originário é o poder que teve a Assembleia Constituinte naquela época de editar a Constituição. Então, aquele poder que foi revestido, que revestiu aqueles membros para promulgar aquela Constituição, é o poder constituinte originário. Ele é originário e se fizeram. E agora existe o derivado que é de alterar a Constituição. Então, a gente vê aqui que a alteração da Constituição, a gente vai ver ali como se dá, a única forma que a gente tem hoje de exercer esse poder, o derivado, para alterar a Constituição. O nosso Estado, o Estado brasileiro, ele é regido por algum... Esses princípios estão dispostos no artigo primeiro e são os princípios que regem o nosso país. Isso aqui é bem importante. Soberania. Como a gente viu lá, para quem é um Estado, o Estado tem que ser soberano. Então, o país é soberano, o Brasil é soberano dentro do seu território. Se estiverem muito rápido e quiserem ocupar para anotar, podem ficar à vontade. Cidadania. Ou seja, nós somos cidadãos do nosso país, nós somos brasileiros, estamos sobre o manto da nossa Constituição. Dignidade da pessoa humana. A gente vai ver mais detalhadamente ela aqui na frente, mas está relacionado com aqueles direitos sociais que a gente comentou agora, há pouco atrás. E é o direito que todos nós temos garantido pela Constituição de ter acesso à educação, à moradia, à saúde, a dignidade nossa, da pessoa humana. Livre iniciativa e valor social do trabalho, ou seja, o trabalho além do valor econômico, digamos assim, essa frase é muito famosa, o trabalho significa o homem, então o trabalho tem um valor social também, não só o valor econômico, o valor monetário. Pluralismo político, ou seja, nosso país não se furta a fornecer, a conceder a todos a liberdade política, não está posto aqui, mas também é o princípio constitucional, liberdade religiosa, nosso país é um Estado laico, ou seja, nós temos liberdade de expressar qualquer cunho religioso, qualquer religião, eu tenho direito, assim como todos vocês, de expressar a religião, seja ela qual for. E isso leva àquela discussão que não acaba nunca, se pode ou se não pode ter nas cédulas da nossa moeda, Deus seja louvado, se pode ou se não pode ter em repartições públicas, imagens, isso é uma discussão infinita, e já vimos várias, mas pode vir, outras permitindo, e o fundamento é essa questão, prazer que liberdade política e religiosa. Na própria Constituição também tem essa polêmica, porque Deus também não preenalou. Isso, prolongamos essa Constituição sobre a proteção de Deus, exatamente, bem lembrado, não é o nome? Adriana. Adriana, bem lembrado, exatamente, na verdade essa discussão começou na própria promulgação da Constituição, que lá no pré-ébola diz isso, certo? Como a gente viu lá, aquele poder derivado, com fundamento no artigo 60, a Constituição do nosso país, ela somente pode ser alterada, através de emenda constitucional, certo? Então, se vocês se depararem, como alterar uma Constituição, somente, através de emenda, está aqui o fundamento, artigo 60 dela própria. Joia? Agora vamos passar aos poderes. O legislativo, o que seria o poder legislativo? Andresa, vinha lá. O poder legislativo é o poder que criam as leis, determinadas. Que é feito por quem? Pelo deputado, senadores. Por nós. Senadores. Por nós, né? São, somos nós que estamos lá. São os nossos representantes, elegidos por nós, que criam as nossas leis. Na União, o sistema que ficou, é o sistema bicameral, ou seja, duas casas legislativas, como a gente sabe, a Câmara e o Senado, certo? Então, em âmbito federal, na esfera federal, as leis são criadas em duas casas. Nos estados, aqui conosco, no estado da Paraíba, Assembleia Legislativa, perfeito. Aqui, no nosso estado, é uma casa só, que cria nossas leis. Nos municípios, aqui em Bahia, por exemplo, também uma única casa, cria as leis municipais daqui, da cidade, a Câmara dos Vereadores. Existe somente uma diferença, em relação ao Distrito Federal, pela questão, que ele tem uma parte, de conceito da União, e uma parte, de conceito do estado. Então, no Distrito Federal, também, apesar de ser uma casa só, ela recebe um nome misto, aqui, digamos, ela é Câmara Legislativa. É a única particularidade, que a gente precisa chamar a atenção aqui, em relação ao Distrito Federal. Jóia? Então, o Poder Legislativo, ele nada mais faz, nada mais faz, não no sentido de minimizar a atividade, mas de simplificar o entendimento, ele simplesmente faz a criação das leis, que vão reger nosso dia a dia. Então, a criação se dá dessa forma aqui, nos âmbitos estaduais, municipais e federais. Tranquilo? O Judiciário, o que é que o Judiciário faz? Julga os conflitos. Julga os conflitos. Beleza. Por lá, né? Beleza, mano. Julga os conflitos. Então, quando o Estado ou quando os particulares divergem entre o conflito, o Judiciário é enfocado para pôr solução àquele conflito. E ele não pode nunca se abster de dar um resultado para aquele conflito. Mesmo que não haja previsão legal para aquela matéria, mesmo que não haja jurisprudência, mesmo que não haja nada, o nosso Judiciário não pode devolver o problema, dizer, eu não solucionei, ele tem que dar uma solução. Como é que se divide o nosso poder judiciário aqui no país, certo? Supremo Tribunal Federal, o STF, eu vou chamar todos aqui, depois a gente vai comentar cada um deles rapidamente. CNJ, STJ, os TRFs, TRTs, TRS, Justiça Militar, Tribunal de Justiça, certo? STF, Supremo Tribunal Federal, ele, como todo mundo, essa frase é muito famosa. Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Brasileira, todo mundo já ouviu isso. então, ele tem outras competências como processar chefe de Estado, enfim, mas quando se abre essa questão de proteger a Constituição Brasileira, justamente, ele exerce, o que a gente viu aqui no próximo material, da chamada, a proteção à Constituição, o controle de constitucionalidade, como a gente comentou agora há pouco, a Constituição é a maior lei do país, então imagine uma lei que afronte a Constituição, então, o Supremo Tribunal Federal julga isso através de ações diretas de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, ou ação direta de constitucionalidade, ela julga se uma lei que foi criada, ela é constitucional, ou seja, ela está em alívio, em acordo com a Constituição, ou se ela é inconstitucional, ou seja, se ela afronta a Constituição, e se ela afrontar, evidentemente, ela não vai poder prosperar, porque a nossa lei maior é a Constituição. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, digamos assim, em poucas palavras, ele seria a corrigedoria da justiça, então, digamos, quando você tem um processo, é uma garantia constitucional também, a razoável duração do processo, está lá, todo mundo que acessa o judiciário deveria ter uma solução para o seu conflito de forma rápida, então, quando uma parte se sente prejudicada nesse direito, já entrei com ação há cinco anos e não obtive a resposta do judiciário brasileiro. O CNJ cuida disso, o Conselho Nacional de Justiça ele cuida, além de cuidar da parte financeira da justiça, ele também cuida dessa garantia que a gente tem da razoável duração do processo. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele, digamos assim, é a segunda instância da Justiça Federal que a gente vai ver aqui abaixo, certo? Ele, com as matérias que são levadas a um terceiro grau de jurisdição que vessem sobre a Constituição vão para o STF, as que não vessem, que vessem sobre direitos, por exemplo, contra o Estado que a Andressa do Perno vai ter que a gente vai ver daqui a pouco, então elas não é está suspensão julgadas pelo STJ. TRF, isso aqui a gente chama todo mundo com os tribunais e aqui eu chamo do lado assim com os seus juízes. Por quê? Porque o juiz ele não tem característica de pessoa física, ele é um órgão do poder judicial. Então, embora o juiz seja uma pessoa como nós que está lá julgando um processo, mas ele é revestido do poder de órgão, ele é um órgão da justiça, o juiz. Então, qualquer coisa que for decidida não é o juiz que está decidindo, é o judiciário brasileiro, certo? Então, os tribunais regionais federais e seus juízes, os tribunais regionais federais eles têm competência para julgar processos em que uma das partes seja o Estado. Então, imagine a universidade X de tal Estado tem um litígio com um aluno. Esse processo será julgado pelo Tribunal Regional Federal. a justiça federal porque o Estado está envolvido com o poder público, não mais poderes privados, certo? TRT são os tribunais também, a segunda instância, os juízes aqui a gente poderia entender como primeira instância, certo? nesse lado aqui. E os TRTs, essa sigla TRT, são os tribunais, então, os juízes. Então, A litiga com P por uma reclamação trabalhista. Ele diz que foi demitido sem receber suas vermas indenizatórias. A empresa alega que pagou. Em primeiro grau, isso é julgado por um juiz do trabalho. A justiça do trabalho exerce a jurisdição em Valéia e julga. Se uma das partes se sentir prejudicada com aquela sentença, aí ela recorre a um tribunal, que é um órgão colegiado, e aí ela com o tribunal com a intenção de que é mais difícil que um colegiado, três pessoas ou quatro ou cinco errem, que uma só. Todo mundo é passível de erro. Mas cinco pessoas errarem, estatisticamente, é mais difícil que só uma. Então, o tribunal é um órgão colegiado, porque ele desce, o legislador entende que duas ou três pessoas ordenando aquele processo é mais fácil que não haja erro. Então, por isso que é o segundo grau de jurisdição. Também é uma garantia que a gente tem nos processos, que nosso processo seja julgado por, no mínimo, dois graus de jurisdição. Então, a gente tem direito ao duplo grau de jurisdição, é uma garantia nossa processual também. Aqui nós temos os tribunais regionais eleitorais e os seus juízes também, como órgão de julgo, têm competência para julgar os casos envolvendo questões eleitorais, registros, todas essas questões eleitorais envolvidas por ele. Justiça militar da União e seus juízes sobre a circunscrição militar, eles julgam crimes militares. Existe um código penal militar que especifica exatamente quais são os casos de crimes militares. E os crimes militares, eu chamo, atenção que muita gente pensa, crime militar só quem pode cometer é militar. Não. Nós, como pessoas comuns, também podemos cometer crimes militares. Certo? Então, quem tiver curiosidade depois, pode ir lá no código penal militar e ver as causas que nós poderíamos cometer crimes militares. Tribunal de Justiça e seus juízes, aí eles julgam a competência, digamos assim, que não está e tudo isso aqui vai para a justiça comum, é o que a gente chama. Pegando o exemplo lá do notebook, o Código de Defesa do Consumidor diz que a empresa troca e a empresa se negou a trocar. Então, poderia ser uma juizada um processo para a justiça comum, que em caso de uma das partes se sentir prejudicada com a sentença, o Tribunal de Justiça do Estado, aqui no nosso caso TJPB, julgaria novamente aquela decisão do primeiro grau. Ele analisaria a decisão do juiz para ver se ela estava certa, aí se tivesse certa ele faria o que ele chama de manter a sentença. Ou se ela estivesse errada ele reformaria a sentença. O juiz errou, então não era para ter feito isso, era para ter feito aquilo. Então o Tribunal vai ter esse poder de fazer. O poder executivo, aí a gente entra lá no que a Andresa me perguntou, certo? A gente já viu o legislativo e o judiciário agora vamos para o executivo. A administração pública, ou seja, o Estado exercendo o poder inicial de administrar. E aqui, eu chamei a atenção, o poder executivo não está associado ao nome, aqui por muita gente acha que o executivo vai executar o que o legislador fez. Ele fez a lei, o executivo executa. Não é só executar, certo? Então é mais no sentido mais amplo de administrar, certo? Então o poder executivo administra a máquina pública, como a gente vê. Limpe, todo mundo sabe dessa formulazinha, todo mundo estudou isso aí várias vezes, são os princípios da administração pública. Legalidade, quem me diz aí o princípio da legalidade? Trabalhar dentro da lei. Trabalhar dentro da lei. Enquanto o privado pode exercer tudo o que a lei não proíba, o público pode exercer o que a lei permita, certo? A diferença é bastante interessante nesse ponto. Impessoalidade. O Estado, ele tem que agir de forma impessoal. O que ele faz para A, ele faz de igual forma para B. Ele não pode dar tratamento diferente a A ou a B. O tratamento tem que ser isonômico para todos. Moralidade. O Estado tem que agir de acordo com o princípio da boa fé, com a moralidade. O administrador público tem que administrar, com os bens públicos, como se fossem privados dele, certo? Então, de acordo com a boa fé, de acordo com os bons princípios, com as boas práticas, é o princípio da moralidade. O princípio da publicidade, ou seja, para que ele está bem ligado com a impessoalidade, com o que eu falei, de todo mundo ser tratado isonômico. Então, para que todo mundo tenha as mesmas oportunidades, os atos do poder público têm que ser revestidos pelo princípio da publicidade, ou seja, ele tem que tornar público tudo o que ele faz. Eu vou fazer uma doação para tal comunidade, aquele ato tem que ser público, para que todo mundo tenha conhecimento, para evitar que seja infringido o princípio da impessoalidade, que ele faça as coisas de forma que ninguém saiba para determinado grupo. Então, o princípio tem que ser público, os atos devem ser públicos. E a eficiência, ele deve ser, o próprio nome traz a definição, o Estado tem que ser eficiente naquilo que ele faz, tem que ser rápido, tem que ser zeloso, tem que prestar atividade com tempestividade e com eficiência, tem que fazer bem feito, não só fazer, mas fazer bem feito. Certo? Como é que funciona a administração pública em si? Aí, aqui é o x da questão que a gente vai ver, certo? Administração direta, lá relacionada a centralização administrativa, ou seja, o próprio Estado administra ele próprio através da administração direta, ou seja, ele diretamente põe a mão na massa, ele faz. Há uma desconcentração quando ele passa da União para o Distrito Federal, Estado, município e para os homens, as secretarias municipais de saúde. Então, é o próprio Estado, mas é através de um órgão que ele tem nele lá. Então, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Marí tem a Secretaria de Saúde, o livro das Políticas de Saúde do município. Então, é a própria Prefeitura? É. Não é ela própria que está fazendo? Mas é a própria pessoa, o próprio gestor principal, o prefeito? Não. Tem um secretário, ou secretária, que é secretário ou secretária? Secretária de Saúde. Secretária de Saúde. A Secretária de Saúde é responsável pelas políticas de saúde do município. Então, ela está administrando, fazendo parte da administração direta, cuidando das políticas de saúde. Então, aqui havia a centralização administrativa, que é a desconcentração. Não está mais concentrado na figura do prefeito. Está desconcentrado e assim, eu usei como exemplar saúde, mas tem educação, tem obras, tem planejamento. Tranquilo? Quando o Estado não vai mais ele fazer, outros farão por ele aquele trabalho. Certo? Então, o Estado não diretamente vai fazer, outros vão fazer por ele. Então, nós temos aqui a administração indireta. Ou seja, o Estado está administrando, mas indiretamente. Certo? Indireta, de direito público, ou seja, as autoridades e as fundações públicas, elas são órgãos de administração indireta, mas elas têm características de direito público. Como a gente viu lá atrás, direito público e direito privado são os órgãos que regulamentam a relação só entre privados, ou que um deles é público, pelo menos, então a gente tem direito público. Então, indiretamente, com características de direito público, nós temos as autarquias e as fundações que foram que a Andressa perguntou na próxima hora, na retorribilidade e as características de cada uma delas. Certo? Concordam comigo que é uma descentralização administrativa que está centralizada na própria administração e aqui ele passa para outros administrares. Então, descentralizou administrativamente a máquina. Certo? E com características de direito privado, de direito privado, nós temos as empresas estatais que a gente vai ver também, com exemplo, empresa estatal, como é o regimento dela, as empresas públicas, sociedade e economia mexem as fundações governamentais. Certo? Certo? Então, vamos ver lá agora, a partir de agora, características de cada uma com exemplo. A autarquia, como a gente viu naquele esquema lá atrás, é uma pessoa jurídica de direito público. Certo? Ela é sem fins lucrativos, lucrativos, explora a atividade típica do Estado. Ou seja, eu vou deixar para responder quando tiver aqui o exemplo. Ela gosta de isenção de impostos, ou seja, ela não é tributada da mesma forma que uma pessoa jurídica. Não, ela gosta da isenção de impostos. Quem me perguntou aqui a responsabilidade foi você, Andresa. Responsabilidade objetiva e direta. Daqui a pouco, eu vou mostrar o exemplo que eu vou lhe dizer também. Ela tem autonomia para se administrar e para cuidar do seu orçamento administrativo e financeiro. Ela só pode ser criada por uma lei específica que crie aquela autarquia. Certo? Os servidores que trabalham lá são estatutários, ou seja, são rejeitos pelo estatuto daquela autarquia. Gestão descentralizada como eu já referiou lá atrás. As fundações, elas podem ser a gente viu lá atrás, de direito público, fundação pública ou fundação governamental. Elas podem ser de direito público ou de direito privado, certo? Ou seja, pode existir uma fundação também só de direito privado. Também não tem fins lucrativos, também tem isenção de impostos. E aqui, ela se assemelha em tudo. Criada por legislação específica, os servidores, se forem CLT, são estatutários, mas se for de direito privado, eles são rejeitos pela CLT, certo? Então, se uma fundação for de direito privado, que é um direito privado também, eles são rejeitos pela CLT. A empresa pública, ela é de direito privado, sem fins lucrativos, aqui ela já muda. Tanto a empresa quanto a sociedade e a economia mista, ela não tem isenção de impostos, certo? Ela não gosta nem da isenção de impostos, aqui não traz, mas também essas duas primeiras aqui, elas gostam de benefícios processuais, como é que a gente pode dizer? Como elas estão diretamente ligadas ao Estado, elas possuem prazo maior para apresentar recursos, elas possuem alguns benefícios processuais por entender o legislador, que ela está representando diretamente, o que a gente viu aqui, exploratividade típica do Estado. Então, por ela ser intimamente ligada ao Estado, ela está gostando desses benefícios. Aqui, a gente já não vê, ela paga impostos, responsabilidade, vou chegar agora em ela, autonomia administrativa e financeira também, elas são criadas por lei, aqui, os dois são CLT, então também são regidos pela CLT, gestão descentralizada, elas diferem do seguinte, a empresa pública, o capital dela é 100% público, certo? E na sociedade da economia mista, ela tem que ter 50% mais um de capital público, mas também tem capital privado, certo? Então, nessa minha aqui, as ações dessa sociedade da economia mista, que eu faço parte, elas são negociadas na Bolsa, qualquer um da gente pode comprar ações de uma sociedade dessa aqui, certo? Como autarquia, a gente tem um exemplo, o Banco Central do Brasil, certo? O Banco Central, ele explora atividade tipicamente do Estado, concorda comigo, o que é regulamentar toda a política financeira para os bancos no Brasil, taxa de juros, a Selic, quanto o banco tem que recolher para o Banco Central, tudo isso que é praticado no Brasil, no Estado brasileiro, que todos os bancos praticam, bancos privados, aqueles que vocês conhecem lá, tudo isso que determina é o Banco Central. Então, concorda comigo que essa atividade típica de gerenciar a política econômica do Brasil é uma atividade típica do Estado brasileiro? Não é? Então, pronto. uma autarquia é esse exemplo. A responsabilidade é direta e objetiva. Por quê? Se o Banco Central do Brasil, por exemplo, em uma das suas regionais que tem, cometeu um dano contra um particular, a responsabilidade é direta e objetiva do Estado. O Estado é responsável diretamente pelo dano causado pela sua autarquia. Fundação Fundação Pública de Direito Privado Direito Público Primeiro de Zé, desculpem, Universidade Federal de São Carlos, certo? Como a gente percebe, isso aqui é muito difícil a gente perceber quando ela é de Direito Público e quando ela é de Direito Privado, porque elas se assemelham muito nos instrumentos legais dela, no Estatuto, nas normas internas dessa instituição, consta lá se ela é de Direito Público ou se ela é de Direito Privado. Então, quem for lá no Estatuto de São Carlos pode observar que ele diz lá nos primeiros artigos, nas cláusulas, é uma instituição de Direito Público, certo? É uma Fundação Pública de Direito Público. Já a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, ela é de Direito Privado, certo? Então, lá ela também diz. Quem tiver curiosidade de ir na página da FUNAI, ela vai dizer que ela é de Direito Privado e ela trata das políticas indígenas direcionadas aos indígenas aqui no nosso país. Empresa Pública, aqui a gente vai trazer duas que se assemelham bastante, eu fiz questão de colocar duas parecidas para que vocês percebam a diferença. Caixa Econômica Federal, um banco que é uma empresa pública, ou seja, o capital da Caixa é 100% da administração pública, certo? Ela não visa lucrativos, ela trabalha com a qualidade habitacional do nosso país, a gente sabe, e é aqui onde eu trabalho, no Banco do Nordeste, certo? Então, embora a gente ache que são diferentes, quem trabalha lá? Não, isso não trabalha lá. Trabalha lá, trabalha no Banco do Nordeste. Então, embora a gente ache que são semelhantes, elas não são, certo? Então, a Caixa é uma empresa pública e o Banco do Nordeste é uma sociedade de economia mista. Embora, a sociedade de economia mista, por exemplo, ela tem que, pegando isso aí da Caixa dos princípios, ela tem que submeter seu quadro a concurso público, ela tem que fazer concurso público, ela tem itens da administração pública, deve observar os princípios da administração pública, mas ela é uma sociedade de economia mista. Ela pode ter o capital dela negociado, se você quiser, você pode encontrar uma ação do Banco do Nordeste. Aqui, na unidade 6, certo? Aí eu chamo a atenção para a questão dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, certo? Direitos humanos, direitos humanos, o próprio conceito está ligado muito à nomenclatura, são os direitos que nós como pessoas humanas, digamos assim, uma vez parênteses, temos. Nós como temos direito à dignidade, à pessoa humana, à saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer, tudo o que está escopido lá no artigo 5º da Constituição, com direitos e garantias fundamentais, são os nossos direitos. Que existem tratados internacionais, inclusive, que resguardam o direito quando um Estado está arbitrariamente suprimindo direitos humanos, certo? Então, como eu já disse, aqui já deve ter a positivação, está lá no artigo 5º da Constituição, certo? Os direitos e garantias fundamentais do cidadão, então direito a acesso à saúde, ao lazer, à educação, são garantias nossas e como a gente sabe o artigo 5º é a cláusula pétrea da Constituição, ou seja, está lá petrificado, vamos dizer assim, não pode ser alterado. Estas garantias nossas estão lá no artigo 5º, só um segundo, e estão lá positivadas, bonitinhas, e devem ser observadas, certo? Limites, evidentemente, a dignidade da pessoa humana, ela tem limites, certo? Não pode suplantar determinados limites, deixo exemplos, é admitida a possibilidade de pena de morte em caso de guerra. Então, a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, como você bem tocou agora, é um direito? É, mas a gente está numa situação tão catastrófica, então o país está passando por uma guerra que é admitido, então existe, não é um direito, assim, digamos, não tocava, em algumas condições extremamente excepcionais, eles podem ser tocados, vamos dizer assim, e está previsto lá. Eu não sei se esses limites seriam, o que é isso, assim, para defender o da coletividade. O da coletividade. Se um limite mesmo, só afinde a mim, mas só que ele tem um impacto maior no todo, aí, no caso desse limite, né? É, vamos tentar trazer, eu tenho esse exemplo agora que dá pena de morte, mas vamos, na nossa conversa, tentar fazer o que eu quiser. O que é que a polícia militar faz nos jogos de futebol? Separa as torcidas. Eu tenho a camisa de determinado time, eu tenho o direito de ir para o outro torcido, eu tenho o direito de comprar ingresso no local que eu quiser, eu posso assistir o jogo que eu quiser, eu não posso. mas será que isso vai ser de bom tom, será que eu não vou correr isso? Então, essa dignidade, esses limites, essa liberdade pode ser suprimida de acordo com o interesse maior. Certo? torcedor do time A e ir para a torcida do time B. Ia acontecer, ia provocar uma confusão, colocar mais gente em risco, então você começa a sua briga. Outras pessoas... E até se acontecer alguma coisa comigo, seria a responsabilidade com o objetivo do Estado. O objetivo do Estado não, o Estado não lhe deu segurança, então ele impôs o limite, você não pode ir para aquela torcida, porque senão você vai correr isso. É bem ruim. Certo? E aí pronto, eu finalizo, gente, e aí deixa aberto aí para se vocês quiserem fazer algum questionamento, alguma oportunidade. E aí